Vamos saber, esse pioneirismo, o que que deu dentro dessa pessoa, que ela gosta de ser pioneira em tudo, que a gente descobriu também que... Não, mas não é não, isso vai acontecendo, as coisas acontecem mesmo. Vou só simplesmente sendo eu a primeira. Ó, como por exemplo, quando eu fui assessora do pai do Michael Jackson... Então, Jesus, gente... Bomba, 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 bomba! Que isso, Brasil? Você não faz isso aqui, bum, aí tem aquela figurinha, bum. Verdade, gente, é uma coisa... Eu também não sabia... Me conta disso. Não, mas vocês sabiam disso? Saber, né? A gente ficou sabendo, a gente prepara tudo, né? O Passarinho Verde, como eu conto pra gente... Gente, assessora do pai do Michael Jackson. Vocês estão entendendo o que é isso? Esse homem que é um surto... Nada mais a dar menos. Pai do maior ídolo pop do mundo, mas você... Amava o Michael. É, o Michael é incrível, mas o pai dele, a gente sabe que tem muita coisa por detrás de histórias dele, assim... E você ser assessora dele é aguentar bomba, aguentar rojão. Foi assim, aqui eu fui convidada três vezes pra ser assessora dele. Gente, e como você acha que cirurgia essa escolha? Não, foi assim, um amigo nosso, um amigo meu, na verdade, eu não tava nem com o Paulo Alberto ainda. Um amigo nosso falou assim, era uma amiga minha, que era a Drica, e que me apresentou esses empresários. E aí falou assim, Drica, não tá ótimo, viu, B? Chega, não dá mais uma não. Para com isso. Para de ser louca, dá mais um, Jim, pra ela poder saber essas histórias. Para de ser louca. Eu tô louca pra saber as histórias escondidas, vou deixar ela bêbada. Eu tô querendo saber o que tava... Para de ser louca, eu vou arrancar esse macacão verde dela. Eu tô querendo saber o que tava esquecido dentro daquela revista. Eu também quero saber o da revista. Minha do céu. O que que mais precisa? Coloco mais. Eu tô quase indo lá na delegacia, entendeu? Então, vou falar o babado. E aí foi assim, ela me convidou pra ir num evento, e aí tinha um empresário lá e falou Ah, eu tô assessorando um cantor sertanejo, tudo, e na época eu fazia... Sempre me virei em mil coisas, né? É isso. Não importa o que, né? Não importa o que, tanto que nós temos ali pra comunicação, que faz assessoria de imprensa também, que faz umas coisas. E aí, ele virou pra mim e falou assim, eu tô ajudando, você me ajuda? Aí eu falei, ajudo. Vamos fazer aí, ele vai fazer o show, vamos embora. Vamos produzir, vamos fazer o negócio. E comecei a ajudar. Depois de um tempo, ele deixa de trabalhar com esse garoto e me liga dizendo assim, Lisa, tô voltando de Las Vegas. Eu tive uma reunião com o pai do Michael Jackson, e eu queria que você fosse assessora dele, que ele tá vindo pra São Paulo, porque ele vai passar o aniversário dele aqui. Gente. E vai montar o Instituto Jackson, que é alguma coisa assim que eles iam montar. Passado. Aí eu falei assim, ah, legal. Tá aí. Vamos ver, né? Vamos marcar. Sendo que eu não levei fé e deixei pra lá. Aí eu falei, ah, eu não vou ter tempo. Falei, eu nunca tinha... Gente, eu nunca fui assessora de imprensa na época. Mas vai ter que ser. Nem sonhava em ser assessora de imprensa. Não sabia nem como fazer. Nem qual era o caminho da assessoria. Nem o caminho que fazia. Tudo bem, tá tudo certo. Olha, eu acho que os meus colegas... Meus colegas jornalistas devem ter rido tanto da minha cara, porque assim, gente, era uma coisa absurda. Eu fiz uns convites horrorosos, assim, sabe? Disparei uns e-mails horrorosos. Eu não sabia nem escrever o texto direito, na época, assim, como assessora de imprensa. Gente, mas eu tinha uma coisa que muitos assessores não tinham, que era contato. Que processou de imprensa, tudo. Contato, né? Como chegar naquele que eles estavam precisando. Local, aquilo. Né? Mas aí, eu também sabia escrever direitinho, claro. Você fez jornalismo, amor. Não pode dizer que você não sabia a ideia que um assessor leva no cargo ali. E aí, o que que eu fiz? Eu falei assim, não vou aceitar. Não, não quero. Aí, eles procuraram outro, ninguém. Preços exorbitantes, aquela coisa louca. E inventaram milhões de coisas e não era isso que eles queriam. Eles queriam uma coisa muito simples. Muito simples. Não queriam nada demais. Não eram coisas, né? Absurdas. Eles só queriam ter contatos pra chegar em algum lugar. E aí, ele me liga e fala assim, na terceira vez. Liza, onde você está? Eu falei assim, ó. Tô em casa. Eu morava, na época, na Frecaneca. Mentira, eu morava na Paim, uma travessa da Frecaneca. Pertinho, gente. A Paim, pra quem não sabe, é uma travessa da Frecaneca. Fica fria, viu? Abra, 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 Abra. Em que época que você trabalhou? Eu vim pra ser xoxada. Em que época você morou na Paim? Eu morei na época difícil. É, porque a Paim hoje tá linda. Tá maravilhosa. Nossa. Mas pra quem não sabe, a Paim... Deixa eu falar. Eu morei na época que já tava ficando boa. Aí, o que acontece? Ele me ligou e falou, vai lá no Shop Frecaneca. Do lado de casa. A gente quer encontrar você. Eu falei, vamos, vai. Fui lá. Cheguei lá, sentamos na Praça de Alimentação. Sentou eu, eles, mas o outro empresário falou assim, Liza, o Joe tá vindo pro Brasil, a gente precisa fazer a festa de aniversário dele. Nós vamos mostrar onde ele vai montar o instituto. E é isso. Eu falei, tá. E a gente precisa fazer a festa. Eu falei, sim, e aí, tudo bem, como vai ser? E a gente quer você. Falei, quando vai ser? Daqui a dois, três meses? Ele vai chegar. Não, daqui a quinze dias. Cara, eu falei, oi? Fazia uma festa de quinze dias. Quinze dias? Como assim? Ele falou, quinze dias. Eu falei, tá. E peguei o telefone, liguei pro Júnior Donato. Ai, nosso amigo Júnior. Um beijo, Júnior Donato. Aí liguei pro Júnior Donato. Falei, Júnior, a gente precisa fazer uma festa de aniversário pra daqui a quinze dias. Aí ela ficou branca. Ai, Bi, não tem condições, não dá. É, é louca também. Não tem condição. Não vou fazer, não tem condições. As minhas coisas são bem... Vocês vão chegar nele e falar assim, solução, Júnior, que aí ele vai fazer. Aí ele falou assim, não, não dá, minhas coisas são organizadas. A senhora sabe, a senhora me liga em cima da hora. Ela é pra quem essa festa? Eu falei, pro pai do Michael Jackson. Ah, então tá bom. Tá pronto. Já fiz. É isso. No outro dia, já montamos uma reunião e aí foi montando, criando, criando a festa. E ele tem muito contato, né? Tivemos no Espaço Onix, a festa. Escolhi o Espaço Onix. Aí montamos o roteiro junto com os empresários, porque tivemos que fazer o mesmo, eu tive que fazer o roteiro que os empresários pediram. Aham. Né? E ele tava chegando. De protocolo de festa. É. É isso, o roteiro. E eles chegaram aqui, ele chegou com a comitiva. Imagina, né? Gente, é o pai do Michael Jackson. Ele chegou com a comitiva dele, que era ele, mais um assessor pessoal, mais um outro empresário, mais uma artista, uma cantora que ele trouxe com o marido, mais dois seguranças do FBI lá e mais um que contratou. Claro. Ah, eu falei, tá, tudo bem. Viemos, aí ele chegou, eu falei, gente, cadê esse homem, não chega no Brasil, meu Deus do céu, aquele desespero. E eu preparo todo mundo, preparo a imprensa, preparo tudo. Falei tudo aquilo, né? Vou pagar um carão. Mas me como, vou pagar um carão, eu pensei nisso mesmo. Vou, inventei essa história. Pensei nisso, gente, como? Era uma pegadinha do Gugu. Imagina esse pai do Michael Jackson, se não chegasse. Gente, de repente, eu abro o site, tá lá. Boom. Porque foram buscar ele, e eu ia encontrar com ele lá no hotel. Ele chegou, ok, nem falou comigo. Não falou. Só me olhou assim, dos pés à cabeça. Se fosse assessora. E entrou. Ele não queria intimidade comigo. Porque eu também fiquei sabendo que eu fui a primeira assessora transexual dele. Pioneira, entendeu? Pioneira em tudo. Quem me falou isso foi o Charles, que era o assessor pessoal dele. Imagina. Aí ele falou, olha, você tem um pouquinho de paciência, porque ele é um pouco difícil. Não sei o que. Eu falei, que legal, gente. Ele é o pai do Michael Jackson. A criança não nasceu normal. Você sabe que ele também não vai ser muito normal. E eu fui fazendo o meu trabalho. Normalmente, com ele, próximo, enfim. Mas ele tinha várias manias. Eu vou contar pra vocês as manias. Ele tinha mania, por exemplo, assim. Vamos lá. Foi almoçar numa churrascaria. Ele queria uma churrascaria. A gente foi almoçar numa churrascaria. Ele tinha que sentar, e todo mundo sentava. Aí tinha uma aguinha do lado, pra ele poder lavar as pontinhas dos dedos. Aí ele lavava a mãozinha. E se ele pedia? Isso já era uma rotina. Os assessores já sabiam. O pessoal já sabia. Então, assim. E ele terminava de comer, todo mundo tinha que levantar. Se você tivesse comendo, comendo seu pontinho, levanta. Mentira. Só levanta. Só levanta e vai. E você tem que ir embora. E era. Então você tem que acompanhar ele. Todo mundo tem que acompanhar. E aqui no Brasil, a gente tem o costume de ser muito, né? Cortês. Cortês, solícito. Então o que acontecia? Come um, come um, come outro, come outro. O que acontecia? Os seguranças dele, que ele trouxe lá do FBI, um sentava numa ponta, o outro sentava em outro. Assim, lugares estratégicos. É, não. Isso já é deles, né? Pra ninguém fazer a dor. E a louca que chegava pro segurança, falava, vocês querem comer? Vamos comer alguma coisa? Oferecendo. E eles ficavam só assim, olhando sério. Duro, né? Tipo assim. Fazia assim. O máximo que ele fazia era isso. Falei, gente, mas eles não comem? Que horas? Eu ficava perguntando, entendeu? E eles super sérios, assim, pra mim. Eu bem louca, perguntando. Era o guarda real, né? Tipo, aquele povo, eles são treinados pra isso. Aí eu fui entender que eles só podem comer depois que eles guardam... As armas. Não, é. O pai do Michael Jackson. Eles guardam, né? Os crianças guardam a múmia. E eles estão protegendo, né? Olha isso. Enfim. Foi isso que eu entendi. Todo um treinamento, né? É, o trabalho. Mas é o trabalho, né? E aí fomos... Aí fomos passear. Eles foram ficando vários dias aqui. Eu posso dizer pra vocês que a minha vida mudou completamente, assim. Foi uma loucura. Virou de cabeça pra baixo. Eu não dormia mais. Valeu apenas o piques da boneca? Ah, no truque. Aí poderia ter feito e pedindo mais. O sacrifício foi grande, né? Pelo jeito. Eu entendi porque as outras pediram mais. É. Aí, mas assim, pra mim foi maravilhoso. Como profissional. Como experiência maravilhosa. Porque, assim... Olha o nome que você leva. É, lógico, lógico. Poxa, gente. E ele... Qual a outra mania? Conta pra gente outra mania. Ah, tem outras. Mas assim, onde eu tava falando com os dois... Outro dia você foi passear com ele. É, eu fui passear com ele. E aí a gente... Eles falaram, olha, ele tem que ir numa... Ele quer ir numa boate. Quer ir numa boate. Uma boate. Eu falei assim... Gente, ele quer ir na boate. Não aguenta nem andar, gente. Vamos carregar ele pra lá. Levou uma boate. Levaram ele lá para o bar do Nelson. Que é da minha amiga Lília Gonçalves. Quando chegou, foi aquele revuer, né? Bum. Aí ele... Eu tava... Eu entrei. Quando eu entrei, ele me viu. E foi a primeira vez que ele teve um contato comigo, assim. Realmente de verdade. Ele pegou minha mão. Apertou minha mão. Bem forte. Mas muito forte. E deu aquela risada. E pediu pra eu sentar do lado dele. Eu sentei. Fiquei ali. Eu, ele, a Juliana Rest. Que é uma vizinha dele. Que é brasileira. E é esposa de um dos maiores jogadores de pôquer do mundo. E é maravilhosa. Uma querida. E a gente ficou conversando ali e tudo. E ele... Se soltou naquele momento. É, muito. Deu pra conhecer a pessoa. Mas nos outros dias, no Corinthians, que a gente foi também. Assim, ele foi se aproximando. Ele foi tendo um contato. Mas assim, a proximidade mesmo aconteceu ali. Sendo que quando eu coloco ele na van, que ele me pede pra sair, pra ele pede pra ir embora. Eu coloco ele na van, eu sinto alguma coisa diferente. E aí eu falei assim. Eu falei, imagina... Falei, na época que eu tava com o meu ex. Falei assim, imagina se esse homem passa mal aqui no Brasil. Não pensa assim. Pelo amor de Deus. Mas poderia acontecer. Porque eu, amigo, atendia... Eu tive... A minha vida virou de cabeça pra baixo. Imagino. Quando foi na madrugada, me ligaram. Liza, arruma uma ambulância. Ai, meu Deus. O senhor tá passando mal. Ele comeu a carne. Eu falei... Deu ruim. Deu ruim. O intestino dele não aguentou. Aí eu falei, e agora? Aí eu corri, arrumei, fui tentar arrumar. Eles não esperaram. Correram com ele pro hospital. Consegui a ambulância. Correram com ele pro hospital. Quando correram com ele pro hospital, eu já tava lá. Então ele conseguiu entrar pra um lugar que ninguém ia ver. Aquela coisa toda. E aí eu chego no hospital. Quando eu chego no hospital, eu dou de cara com o Joey se consultando. E ele me olha. E ele fica me olhando assim. E ele olhava você assim. Dentro dos olhos, assim. De uma... Sabe? Ele sempre olhava por baixo. Uma coisa com aquele chapéuzinho dele. E ele começa a passar mal ali. E eu naquela sala do hospital do Albert Einstein ali sozinha. Imagina. Justo na minha mão. O pai do Michael Jackson, dentro da consulta lá. Na consulta. Com os dois empresários. E eu tentando entender o que tava acontecendo. Tava eu e a esposa de um dos empresários. Eu falei, gente. Eu olhei pra ele e falei. Você tem noção do que tá passando na nossa vida? Nós estamos com uma celebridade mundial. Não é uma celebridade internacional. Não é conversa afiada, menina. Não é conversa afiada. Se esse homem morre aqui, a responsabilidade é nossa. Acabou. E aí, o que acontece? Ele começa a passar mal e precisa ser internado. Sendo que um dia depois era o aniversário dele. Ai, já ia ter que ir pra festa. E aí, ele tinha que ir pra festa. Aí, ele chama a gente e diz que tá super bem que ele vai pra festa. Que é pra festa acontecer. E eu já tava pensando em cancelar a festa. Júnior Donato não chegou a conhecer o Joey. Ele não chegou a conhecer o Joey Jackson. Então não foi... Ele não chegou a conhecer. O Júnior não chegou a conhecer. Nem o Júnior, nem a equipe do buffet, nem ninguém, nem um dos parceiros que estavam lá. Não chegaram a conhecer o Joey. Porque não deu esse tempo. Porque no outro dia, o Júnior tava muito focado ali na festa. Sim. E aí, o que acontece? Ele começa a passar muito mal. E eu saio de casa arrumada. Vai pra festa. Com um vestido maravilhoso. Claro. E aí, eu ligo pros empresários e pergunto. E aí? O que a gente vai fazer? O que a gente faz? Não, a festa tá... Ele falou pra tocar a festa. Continua com a festa. E fala que ele vai chegar. Falei, gente, mas eu não posso mentir pra imprensa. A imprensa toda tá lá esperando. E assim, lotado de gente. A imprensa toda tava esperando na porta do Espaço Onyx. Conclusão da história. O Joey... Foi. Eles viram depois e falam assim. O Joey morreu um minuto. Ai, meu Deus. Trinta segundos a um minuto. Ele morreu ali trinta segundos. Eu não lembrava que ele faleceu aqui no Brasil. Não sei quanto tempo, assim. Foi algo assim. Não, só pra vocês entenderem. Eu falei, como assim? O que vocês estão me dizendo? Ele falou, sim. Mas os médicos conseguiram reverter. Ai, que susto. Aí, eu falei assim, meu Deus do céu. O pai do Michael Jackson morre no Brasil. Eu já ia falar, deixa aí, não vai vir pra festa mais. E aí, o que aconteceu? Eu cheguei na festa. Quando eu cheguei na festa, a imprensa veio falar comigo. Eu falei assim, não, tá tudo bem. E entrei pra tentar resolver o problema. Lá dentro, ver como é que tava a festa. Falar com o pessoal. E todo mundo queria saber. Até que eu falei assim, chega. Não dá mais. Chega. Vamos falar a verdade. Aí, eu saio e falo com a imprensa o que tinha acontecido. Que ele tava muito mal. Que ele tava ruim. O que tinha acontecido com ele. E aí, começa a nossa batalha. Porque a imprensa solta. A imprensa do mundo inteiro me ligou. Eu atendi correspondente da Índia. Eu atendi correspondente da África. Então, ele não foi pra festa. Todos os lugares do mundo. Ele não foi pra festa. E a festa aconteceu normalmente. 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 Festa que toca. E eu fui embora dali. Quando eu chego no hospital. No mesmo, na noite. No outro dia, quando eu chego no hospital. Eu vejo o Joey como um mundo nunca viu na vida. Eu vejo o Joey em cima de uma cama. Cheio de aparelhos pelo corpo. Eletrodos. Totalmente assim. Só com a roupa coberta aqui. Sem camisa. Sem nada. Porque ele era um homem muito vaidoso. E ele tava muito mal em cima da cama. Eu olhava aquela cena e falava. Gente. Mas o que ele teve? Como eu tô passando por isso? Ai, foi AVC. Foram vários problemas. Tudo de uma vez? E aí, o que aconteceu? Eu fiquei em choque com aquela cena. Porque eu nunca imaginei na minha vida. Que um dia eu ia estar com o pai do Michael Jackson. Num quarto de hospital. Num quarto de hospital. E vendo o Joey daquela forma. Como o mundo nunca viu. Sim. Porque eu recebi propostas de pessoas ligando. Pra poder tirar foto. Pra poder mandar, né? Pra mandar pra inúmeros jornais mundiais. Então assim. Propostas mesmo. Claro que isso valeria milhões. Uma foto dessa valeria milhões. Eu não podia ser tão desrespeitosa. É sua índole. Eu não podia ser desrespeitosa. Sim. Naquele momento. Eu não podia deixar que aquilo vazasse. Porque o meu papel era aquilo. Sim. Eu sabia que tinha gente que queria que vazasse. Mas eu não podia fazer aquilo. Uma grande história. E assim. Além de ficar os seguranças na porta. Sabe? Então tem tudo isso. Até que chega uma das filhas. No hospital. A Janet. Que eu adoro ela. Entra no hospital. É a porta dentro. E começa a gritar com todo mundo que tá ali. Imagina. Filha do filho dele. Não espero menos. Quem é esta mulher? Eu olho pra cara dela. Eu falo. Ah é. Já sei quem é. Irmã dele. Irmã do Michael. Ah irmão do Michael. Falei. Gente. Como assim? Ela gritava com todo mundo. Ela xingou todo mundo que tava ali dentro. Então foi assim. Coisa absurda. Como se fosse culpa do hospital ele passar mal. Ele expulsou todo mundo dali de dentro. Mas o que eles gritavam era money, 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 money o tempo inteiro. Porque era falando de dinheiro. Entendeu? Eles falavam o tempo inteiro de dinheiro. Então eu posso dizer pra vocês que tudo que acontece. Que vocês ficaram sabendo em relação à família Jackson. É real. Em relação a dinheiro. Que eles são assim. Sempre existiu isso. Nossa. Então assim. Por que eu tô falando? Porque eu vi. Porque eu vi tudo daquilo. Você vivenciou isso, né? Eu vivenciei tudo daquilo. Por favor. Eu vi o Charles, que era assessor pessoal dele, saindo chorando de lá daquele quarto. Eu tive que driblar inúmeros problemas que tinham lá dentro. E ela mandou todo mundo embora. É aquela velha história, né? Você cria os seus filhos. Aí a responsabilidade, ela pediu pra passar toda pra ela e nós passamos. Aí o hospital já tava mais de um milhão e meio a dívida. Porque a dívida não, né? O valor da internação dele. Mas não é nada pra eles. E eles tinham que pagar isso aí. Enfim. Ele ficou outros dias no hospital e a gente não tinha como entrar, que a nossa entrada foi vetada. Sim. E aí foi a última vez que eu vi o Joey na minha vida. Foi naquele momento. Nossa, que história. Em cima da cama do hospital. Ele me convidou pra ir a Neverland. Ele me convidou pra ir a Las Vegas. Ele queria que eu fosse lá, que eu fosse passear, que eu fosse me divertir. Legal que depois teve uma... Ficou mais próxima, né? Ele falou, eu quero te levar lá. Então foi muito gostoso. Incrível. E uma experiência única e provou mais que nunca que você é uma pessoa incrível. É. E aí as pessoas perguntam, o Michael tá vivo? As pessoas perguntam... O Michael morreu ou não morreu, Liz? E aí, você tirou? Ou essa informação você também não vai passar? Gente, ele não falou comigo. Não contou. Será que a Janet Jackson... Não mandou uma mensagem pro pai? Você não tava ali? Não, não. Não vi nada disso.